Dedico este vídeo aos devotos de São Pedro e aos apoiadores deste canal Jorge Lula Barreto. Ainda não é apoiador ou apoiadora? Pode apoiar mensalmente com qualquer valor, a partir de um real. Basta clicar no link do Apoia-se aqui embaixo na descrição. É um financiamento coletivo também chamado de crowdfunding. Deus lhe pague com muita saúde e paz. São Pedro nasceu em Betsaida, um pequeno vilarejo às margens do lago de Genézaré, o mar da Galiléia, o norte de Israel. Seu nome de nascimento era Simão. Quando conheceu Jesus, Simão era casado. Os evangelhos falam da cura da sogra de Pedro. E morava em Carfarnan, importante cidade às margens do lago de Genézaré. Era filho de Jonas e tinha um irmão, André. Este foi quem o apresentou a Jesus. Os dois se tornaram discípulos de Jesus e mais tarde apóstolos. São Pedro era pescador e possuía um barco em sociedade com seu irmão. Ambos trabalhavam no mar da Galiléia, um lago de água doce formado pelo rio Jordão, na região da Galiléia, em Israel. Quando Jesus conheceu Simão, disse a ele uma frase que mudaria sua vida. Você será pescador de homens. A partir daí, Simão começou a servir Jesus. Em um determinado momento, Simão confessou a Jesus. Tu és o Messias, o Filho de Deus. Por isso, Jesus disse que, daquele momento em diante, seu nome seria Pedro, Cefas, Cefas, em aramaico. A palavra que significa pedra. Mais tarde, o significado disso ficou claro. Pedro foi o primeiro papa da igreja. Tornou-se a pedra onde a igreja encontra a sua unidade. Quando Jesus foi preso no Horto das Oliveiras, pediu que seus discípulos fossem liberados. São Pedro foi liberado. Mas serviu Jesus de longe, às escondidas. Levaram Jesus preso ao palácio de Cefas. Pedro e João entraram no pátio do palácio e ficaram ali esperando o desfecho de tudo. No pátio, alguns reconheceram São Pedro e perguntaram se ele era um dos discípulos de Jesus. Por três vezes. Por três vezes, porém, Pedro negou e o galo cantou, como Jesus havia profetizado. Antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Pedro chorou amargamente, arrependido. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos às margens do mar da Galiléia, ele se dirigiu a Pedro e perguntou se Pedro o amava. Jesus perguntou isso por três vezes. Pedro respondeu que sim, às três vezes. Foi uma forma de Jesus curar o remorso no coração de Pedro por causa das três negações que tinha feito de seu mestre. Jesus o perdoou e, em seguida, disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus deu a São Pedro a missão de ser líder da igreja, disse a ele, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro era um homem simples, extrovertido, falava sem pensar. Por outro lado, era acostumado às dificuldades da vida de pescador. Mas depois de três anos, segundo Jesus, e depois de receber o poder do Espírito Santo em Pentecostes, Pedro se tornou um grande líder, um apóstolo. A palavra quer dizer enviado. Depois de Pentecostes, São Pedro reunia multidões em suas pregações. Ele tinha o dom da cura de tal forma que as pessoas queriam tocar em seu manto ou passar sob sua sombra para que fossem curados e libertados, como nos atesta o livro dos Atos dos Apóstolos. Ele escreveu duas cartas que estão no Novo Testamento, animando e exortando a igreja nascente. Também depois de Pentecostes, Pedro passou a ser um evangelizador por todos os lugares onde passava. Sua autoridade, como líder da igreja nascente, sempre foi respeitada e atestada por vários documentos da igreja. Nunca foi questionada. De fato, São Pedro assumiu as chaves da igreja e seus sucessores. Os papas são continuadores de sua autoridade e de sua missão dada pelo próprio Jesus Cristo. Por pregar o evangelho destemidamente, São Pedro foi preso várias vezes. Uma vez, em Jerusalém, um anjo de Deus o libertou da prisão, passando por vários guardas. Após evangelizar e animar a igreja em vários lugares, Pedro foi para Roma. Lá, liderou a igreja, que sempre crescia, apesar das perseguições. Assim, os romanos descobriram seu paradeiro, prenderam-no e condenaram-no à morte de cruz por ser o líder da igreja de Jesus Cristo. No derradeiro momento, São Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, para não se julgar dívida de morrer como seu mestre. Seu pedido foi atendido e ele foi morto na região onde hoje é o Vaticano. Dizem que ele tinha 67 anos quando foi executado. Seus restos mortais estão no altar da igreja de São Pedro, em Roma. A festa de São Pedro é celebrada no dia 29 de junho. Gostou de saber mais sobre São Pedro? Então, curta, comente, compartilhe, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal todas as quintas-feiras, dai 19h às 20h. Espiritualidade, literatura, política, música, humor, amor, teatro, cinema, sexualidade. Tudo junto e misturado. Uma própria vida. Obrigado pela força.